O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Suzana Vieira pede ajuda a amigos influentes pra não perder o plano de saúde da Globo. Corinthians e Bahia disputam hoje vaga no Z4. A americana... Pela boca, Tatuá! A americana fica excitado com o exame de próstata e agride médico. Treta de hoje! Azedou de novo! Vamos começar de novo, Tatuá, dá pra você ficar quietinho? Ih, azedou pro Tatuá! O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Suzana Vieira pede ajuda para amigos influentes pra não perder o plano de saúde da Globo. Corinthians e Bahia disputam hoje vaga no Z4. Americano fica excitado com o exame de próstata e agride médico. Treta de hoje é o assunto, é locução esportiva! Maior julgamento da história leva seis horas só pra citar 483 reais. Hoje tem briga de audiência entre Globo com o Corinthians e SBT com aquele lixo do Palmeiras! Olha a parcialidade, tem que ser imparcial na notícia! Ele já rouba na manchete? É, ele rouba na manchete! Tá acostumado, né? O Impa revela cinco coisas que homens e mulheres mais gostam e mais odeiam de ouvir na hora do gostosinho. Hoje é aniversário do homem mais lindo do mundo! Falcão, o mito sério é esse que ele faz! Toma! Ricardinho, eu sou seu fã, mano! Prêmio, Tatola! Ei, fala pra você! Mas essa do Falcão é demais! Ó, tá valendo no nosso Instagram o ingresso pra ver o espetáculo Via Nova e os Viajantes do Espaço, do dia 29 de setembro, no ginásio do Ibirapuera. É na sessão que vai rolar ao meio-dia. É uma experiência diferente de tudo que você já viu. Lembrando que... Fala, você já foi lá! Fala direito! Fala que você já foi lá! Posso falar? É, fala de ler, ô animal! Fala de ler! Só pra eu saber, Tatola, você tá com um papagaio aí no seu ombro? E você? Tá com o advogado do seu lado? Não, só pra eu saber! Se você tiver com o papagaio, a gente economiza num lingue, um só tá pros dois! Tá com o advogadinho aí? O espetáculo é sensacional! Você pode curtir com a família, um carro cabe quatro pessoas, a família inteira, você vê bem, o negócio é legal, tudo que você não conhece sobre os planetas, você vai aprender e vai curtir e vai se divertir lá, tá bom? Um carro vale pra quatro pessoas e aí o resultado no final do programa é pra sessão do dia 29, agora de setembro, ao meio-dia. Muito bom, legal! Bem falado! Agora a gente vai falar do conforto urbano, esse é o ponto. Homespot Vila Clementino tá chegando no melhor ponto da região, a 450 metros do metrô, Santa Cruz aí do lado, perto do Ibirapuera, da Paulista e também de todas as conveniências da cidade, apartamentos especiais, gostoso, espaçoso, de três e quatro dormitórios, negão, você pode andar de sunga pela casa. Ah, que gostoso! Com opção de planta, home office, depósito no subsolo, lazer pra todas as idades, inclusive pra sua sogra que você gosta tanto, negão, lockers, inteligentes, bicicletário, você e o Murilo, negão, pedalando, pedalando e muito mais. Homespot fica na Rua Bozes, Lagoa, 299 na Vila Clementino. Saiba mais, acessando o cetim.com.br barra homespot, um apartamento pra família, legal. Pra você, tranquilo, é uma delícia, pô. Sensacional. É uma delícia. Bom demais. Brincadeira. Ó, o Ricardinho e Ângelo. Diga. Hoje, hoje, eu li todo o nosso roteiro hoje. Aham. Hum. Como eu sempre faço, pra não saber o que... Mas dá pra ler. Aí, tá bom, vai lá, queridão. É, ô, filha da mãe. Eu acho que hoje é o melhor roteiro de todos que a gente vai fazer hoje. Não tem muita... É um atrás do outro muito bom. Adriana Imperador posou com a namorada. É mentira ou é verdade? É verdade, mas pode ser mentira amanhã. É mentira. Porque ontem ele desistiu dela. Ontem ele desistiu dela. Hoje ele falou que namora. Amanhã pode ser que ele desista de novo. Ele é assim, ele parece couro de... Ai, ai, ai. De ioiô. Calma, negão, ajuda ele aí. Parece ioiô. Mas ele não vai falar. Ele é o cara estável dele, instável. É. Ele é muito inseguro, muito instável. Cada dia ele ama, outro dia ele odeia. Amo e odeia. É verdade. Maurício Manieri recebeu alta. Ah, que bom. Saiu do hospital de cadeira de roda e disse que agradeceu a equipe médica e a todo mundo que mandou orações pra ele. Ótima notícia. Ótima notícia. Eu também. Eu também mandei uma mensagem, mandei um abraço pra ele. Através da Isa. E como você contou ontem... Quem você? Foi você, o negão, o Ricardo? Alguém contou que ele teve um irmão que teve no seu... Ah, todo mundo. A gente sabe. Como é que é essa história? Não, que o irmão dele aos 33 anos morreu de infarto. E o pai aos 62. Então é um problema crônico da família, assim. É uma coisa meio que hereditária. É verdade. Parmeirensezinho. Espero que o Palmeiras ajude e ele não tenha uma palpicação hoje, né? Ele não podia sair. Que silicone. Ele podia ter saído amanhã, né? Amanhã. Podia ter saído amanhã. Vai que o bagulho para de novo. É melhor... É melhor ele não botar no SBT hoje. Não, não. Não, não. Ele fala que tá passando o Chaves. Tá passando o Chaves. E o pior... Que ele vai chegar, vai tá passando o jogo do Corinthians na Globo. Ele fala... Não, não vou assistir futebol. Põe no Ratinho. Aí vai tá o Palmeiras. Ai, Jesus. O que vai acontecer com as programações hoje, negão? SBT tinha o quê? O Ratinho, é isso? Tinha o Ratinho. Tinha o Ratinho no horário. E a Globo já é... É normal, né? Eu tenho futebol. E na quarta-feira antecipa tudo pro jogo começar nove e meia. Hoje vai bater placa. Então o Palmeirense assiste o quê? O Palmeirense assiste o quê? O Palmeirense, que quiser saber um pouco de Libertadores, vai assistir o jogo do Palmeiras e Bolívar no SBT. Contéu José e o Mauro Bet. E agora o corintiano vai assistir o jogo do Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o corintiano vai assistir o Palmeiras, porque assistir esse lixo no Corinthians não vai dar, né? É melhor botar no SBT, né? Pelo menos vai ter emoção, vai torcer pro Bolívar e tal. Porque torcer pro Corinthians não dá mais. Vai ter troca-troca aí. Vai ter aquele corintiano que vai querer zicar o Palmeiras e pôr no SBT. E vai ter aquele corintiano que vai querer zicar o Palmeiras. Ah não, falei a mesma coisa. É o contrário. Ele ficou pensando na voz e esqueceu do texto. É o palmeirense que vai querer zicar o corintiano e vai pôr na Globo, é isso? E o São Paulino assiste o quê, Angelo? O São Paulino é amanhã. O São Paulino faz o quê? O São Paulino é o Luciano Gimenez, super posto. TV Fama. Pode ser também. Posso falar? É melhor que ver essas duas porcaria que tá aí. Vai ver o Biel na fazenda. É muito melhor ver a fazenda que ver essas duas peladas aí. Tô fora. No mês do cliente, Natim, você tem smartphones incríveis. Smartphones Samsung por apenas R$ 799. Já imaginou você com um aparelho de câmera quadrupla? Que é isso? Quadrupla. É mole isso, né? É muita lente. Ou um display infinito HD. Tem mais, hein? Tem mais. É muita tecnologia pra tirar fotos, ficar conectado nas redes sociais e muito mais. Aproveite o mês do cliente Natim e garanta o seu super smartphone por apenas R$ 799. Saiba mais em tim.com.br. Tim, imagine as possibilidades. Você bonito naquela foto linda, cheirosa e perfumada, hein? Ave Maria, Ricardinho. Nossa, fala uma coisa. Me fala uma coisa. Fala o que você quiser, Tiago. Meu Deus do céu. Ah, não. Buraquinho do Negão. Tô fora. Vai, Negão. Já traçava do You Wanna Dance. Lembrar você. Um sonho a mais, não faz mais. Meu Deus do céu. Eu tô com o fone agora, Negão. É ruim demais. É ruim demais. Não fala assim, Tatuola. Não fala assim. Eu sou o primeiro a te incentivar. Mas dá pra você ensaiar um pouquinho? Você tá de brincadeira. Meu Deus do céu, mano. Tem que nascer de novo. Ô, Tatuola, você quer que ele ensaiu mais? Tatuola, antes do Ângelo dar partida no buraquinho dele, saiu o gol pela Libertadores já. Já? Inter e América de Cali, o Inter já fez 1x0. Olha o gol. É lá, é? Começou a achar isso aí. É aqui, é aqui no Beira Rio. Eu vou procurar esse canal. É forte. Parece que tá aberto o canal da Comembolo, não tá aberto? Tá aberto. Tá aberto. Treta, treta bizarra. Vai lá, vai lá. E agora, nós estamos com a live. Denis e Ricardinho. Qual é a treta, negão? A treta, a gente tá falando de futebol, tá falando de esporte. A treta é... Qual é o melhor narrador esportivo, Tatuola? Kleber Machado ou Galvão Bueno? Qual é aquele que te faz chorar na frente da televisão? Que traz a emoção? Que você não tira o olho da televisão, Tatuola? Quero saber qual é o melhor. Hoje, começa pelo Denis. Quem é o cantor? Denis. 20 segundos pra defender. Denis, vai. Eu defenderei Kleber Machado. Por quê? Porque ele é um radialista. Ele veio do rádio. Ele sabe dar emoção sem a imagem. Ele não fica fazendo... Pra poder ficar tomando a atenção das pessoas. Ele é um cara acima da média. Inclusive, porque ele tem uma coisa que Galvão jamais fará e fez. Fica pra próxima. Fica pra próxima. É, claro. A surpresa vem pra próxima. Vai, Ricardinho. O Galvão, só as coisas que ele já narrou dizem por si, né? Final de Copa do Mundo. Corinthians campeão mundial. Olimpíada. Todas as medalhas do Brasil. Fórmula 1, Aiton Senna. É imbatível. O Galvão, ele consegue passar emoção em todos os esportes que ele narra de um jeito e que só ele faz. Tem mais dois segundos. Mais um segundo, Ricardinho. Acabou. Vai, Denis. Qual a surpresa, Denis? Ah, não. A surpresa é a seguinte. O Galvão é um chato. Porque ele narrou todo mundo. Porque ele é velho. O Kleber Machado fez uma coisa que Galvão nunca fará. Ele narrou. Ele participou da Avenida Brasil, a novela. Ele narrava os jogos do Tufão. Se você se lembrar, na novela da Avenida Brasil, quando tinha jogo do Tufão e do Jorgito, era um do Cabra Machado que narrava. Acabou, acabou. O Chupetinha. Não é Jorgito. É Rorrito. 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 Vai lá, Ricardinho. O Galvão, além de tudo isso que eu falei, Tatóla, agora tu vai contornar comigo. Ele não tá conseguindo defender. Ele produz aqueles vinhos espetaculares. Rorrito! Não tá conseguindo. E tem mais. O Kleber não tem nenhum programa com os nomes bem amigos e um bordão dele. Boa. É. E ele tentou naquele negócio. Falou torcida, aquele abraço. Não foi, não foi. Não foi. Não foi, não foi. O Luiz Roberto se deu melhor que o Kleber. Mas sem dúvida, sem dúvida. Você quer me derrubar? E o EV vai passar também. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje não. Tem mensagem aqui no Zap, mas antes a Poderosa vai dar o número. Nosso atap é 98333-8989. A pergunta é do Betão de Boston. Ricardinho, tenho uma pergunta pra vocês. Com a alta do preço do arroz, passas no arroz, pode estar com os dias contados? Graças a Deus. Esse Natal a gente vai ter só as passas. Só as passas. Só as vezes só as passas. É melhor. Bem melhor. Essa foi boa. Suzana. Suzana Vieira. Tá pedindo pinico. Porque saiu mais uma... Vai. Já foi avisada que não vão renovar o contrato dela. Ela vai ou não vai? Ela foi avisada ou você tá inventando? Não, eu não invento nada. Peraí, peraí, peraí. Vamos começar pelo começo. Só porque os véios estão indo embora, ela também vai porque ela é véia? Ela já foi avisada. Eu já sei, ela já foi avisada. É que o contrato dela vence no começo do ano que vem. Conforme vai acabando o prazo de contrato, eles vão avisando. Só que o dela já tá na lista lá. No começo do ano que vem, a Globo não renova com ela. Mas ela já andou pedindo pinico pra alta diretoria da Globo, pra que pelo menos... E eu acho justo, de verdade, que ela fique com o plano de saúde. Ela já é véia. Ela tem leucemia, que é um câncer no sangue, né? Assim, resumidamente. E ela falou assim, pô, me deixe pelo menos com o plano de saúde. Porque eu preciso dele pra continuar o meu tratamento. E é certeza que a Globo vai dar isso pra ela? A Globo não confirmou. Mas ela pediu pra vai ter emissora de TV. A Globo olha pras pessoas que trabalham lá dentro. Você sabia que a Globo hoje anunciou que comprou 40 mil doses antecipada da vacina de Oxford? Essa que tá sendo testada aí. A Globo hoje já comprou 40 mil doses pros funcionários e colaboradores dela. A Globo tá sempre na frente. E a Cláudia Arraia também não vai renovar, hein? Não queria falar nada não. Caramba! O negão, avisa você, avisa eu. Alguém precisa avisar ela. Alguém tem que avisar. Alguém tem que avisar. Que ela não é trocadilho, tá? Ela dançou. Tá pra lá. A Cláudia Arraia dançou. 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 E não é no Faustão. Tem uma mensagem aqui sobre essa treta do Kleber e do Galvão, do Arthur, da freguesia do O. O que ele falou? Ricardinho, seu decrépito. O Kleber fez uma coisa que o Galvão nunca fez. Deixar os outros falarem. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes quando ele atropela também. É, quando ele ganha o programa. Completa, negão. Bra-ma-x. Ah, moleque. É o primeiro atacado de baterias de construção aberto a todos. De um jeito fácil, rápido, confiável e muito mais barato. Especial pintura na obra, Max. Sabia? Olha. O Especial Pintura. Não tem burocracia, não tem cadastro lá não, hein? Tinta acrílica, Maltec, 18 litros, só R$ 159,90. Grátis, massa corrida, 27 quilos. Obra Max. Tinta acrílica, 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros, só R$ 189,90. Obra Max. Tinta acrílica, renova, é isso mesmo o nome dela? Renova, é isso aí. Renova. Isso aí, mas aí deve ser bom, porque você tá no Obra Max. É mesmo. Renova Coral. Ah, é Coral. 16 litros, 16 litros, R$ 275,90. Grátis, massa corrida, 25 quilos. Obra Max. Fica na Avenida do Estado, 6.303 da Moca, Barra Cambuci. Praia Grande, na Avenida Ministro Marcos Freire, 1.500. A loja do Obra Max está aberta, seguindo todas as recomendações sanitárias pra proteção dos seus clientes e colaboradores. Segunda a sábado, das 7 às 21 e do domingo, das 9 às 17. Se quiser, compra pelo obramax.com.br, nem sai de casa, 3.003, 3.400 é o telefone, receba tudo com frete a partir de R$ 9,90, consulta informações no site, eu falei da Obra Max Ricardinho. Ontem aconteceu um negócio muito legal no jogo, Jorge Winsterman em Atlético Paranaense. O jogo foi super difícil. Ah, foi mesmo. E o Atlético acabou ganhando o jogo com um gol no finalzinho. E sabe quem fez o gol? O Valter. O Valter, o Valter. Gordinho? É, tá emagrecendo. Só pra você ter uma ideia, o Valter fazia dois anos que ele não fazia um gol, porque quando ele jogava no CSA, ele foi punido por doping, porque ele tomava um remédio pra emagrecer. Outra mina. Comia por uruca. Ficou... Não era... Você não vai acreditar, Daniel. O problema dele... O doping era por uruca. O problema dele era biscoito. Bolacha ou biscoito. Biscoito, né? Bolacha com refrigerante, esse era o problema dele. E ele ficou um ano cumprindo essa pena do doping, e quando ele voltou, ele tava com 120 quilos. Nossa! O presidente do Atlético Paranense ligou pra ele e falou assim, você quer mais uma chance? Ele falou, quero. E aí ele tinha umas metas que ele tinha que cumprir, ele cumpriu todas, emagreceu mais de 30 quilos, e ontem foi o primeiro gol depois que ele voltou. Você imagina a felicidade dele. Ele chorou. Ele chorou. Dois minutos pra acabar o jogo. Ele deu a vitória. Deu a vitória. Ele chorou. Ele joga bem. Ele joga bem. Não, ele falou que quer jogar mais um tempão aí, ele falou que ele tá treinando, Ricardinho, em dia de jogo. Então, dentro das metas, tá treinar meia horinha. Mas também não vai só o joelho, né? Não, não vai. Tá tudo assim, bem acompanhado. Com nutricionista, profissional de educação física. E ele tá mandando bem pra caramba. Muito bom. O Genequine fala que tá com os cabelos brancos, hein, mano? Não, falou não. Ele postou uma foto. Todo platinadão. Ele não conhece o que? Pra pegar a cera do tatuado? Jumar Coelho. JG Reis. Eu também sei mesmo da minha cera, mano. Você tá louco, mano. Não, ele postou uma foto agora com o cabelo meio brancão mesmo, que ele ainda tava meio grisalho. Agora tá tipo brancão. Tá tipo um Siri Moreira. Aí todo mundo elogiou ele. Ah, o pessoal aqui é amigo dele. Falou que tava bonito, né? Ó, deixa eu falar. Vamos rapidinho agora. A Cleo Pires falou que tá com bruxismo. Bruxismo é aquela coisa de ficar mordendo o dente, é isso? É, ela falou que foi... O formato do rosto dela foi modificado. Por causa do bruxismo, não foi por causa dos botox. Tem certeza? Tem certeza? É, foi o que ela falou, né? Vamos acreditar nela, Tatu. Eu não quero comentar. O Anderson Nuno está, tipo, recolhido. Sim, ele... Ele, só pra quem não lembra, há um ano, talvez dois atrás, no máximo, ele teve depressão e ele falou muito sobre isso nas redes sociais dele. Ele, inclusive, criou um aplicativo pras pessoas consultarem, pedirem ajuda, tudo por depressão, que é uma doença que muita gente tem e às vezes a pessoa não aceita. Com o negócio dele ter sido chamado de corno, por geral, na web, ele ficou, ele não conseguiu. Ele tentou assimilar o golpe, mas ele... Aí ele caiu e ele sumiu. Ele foi... Os pais dele moram. E aí ele está isolado lá, ele está recluso e agora parece que ele foi para o México. Ele não quer... Ele está nem entrando em redes sociais. É, porque... Aí estão achando que ele deu uma recaída aí da depressão. Não, mas o irmão dele já deu uma declaração falando que ele está bem. Inclusive, ele viajou com o irmão para... Para o México. Lá no México. Para se divertir também. Ele quer tirar um pouco o foco dele. Exatamente. Vai lá, bebe tequila, cata as doidas lá e... É muita melocinha. Não, não fala assim não. Lá não tem doida, nem tequila. Ô, outra coisa. Ô, negão. Fala, fala aí, Tatuola. O técnico do São Paulo, como é o nome dele mesmo? O Diniz? Isso, o Fernando Diniz. Fala assim, bislaga. O João Paulo Diniz. Você sabe bem o nome dele. Está acelerando para ele para o Palmeiras. Sabe, é o gênio, segundo o Tatuola. O João Paulo Diniz falou para o Volpe que ele não tinha falhado. Aí o Volpe vem na coletiva e fala, falhei. Falhou. Espera aí. Ele, na verdade, o Diniz, estava passando pano para o Volpe. Falando, meu goleirão, tudo bem, eu confio em você e tal. E tem uma coisa que ele falava nas câmeras e outras coisas que ele fala só no pé do ouvido do Volpe, né? E aí, dessa vez o Volpe falou, ó, eu falhei, eu errei. Eu já fiz isso outras vezes, deu certo, mas como dessa vez foi gol, está todo mundo pegando no meu pé. E aí eu fui ler os comentários para ver se a galera estava, se ele convenceu, né, a torcida. Era só pancada, ninguém. Só que não. Ele não convenceu ninguém, não. Ele não convenceu ninguém, não. Fala, Ricardinho. Tem uma mensagem aqui do Aloysio. O Aloysio falou o seguinte, o Galvão Bueno narrou a Libertadores e o Mundial do Corinthians. A Libertadores, não sei, foi ele? Acho que foi o Kleber, não foi? Eu acho que foi. Não sei, você não sabe. Eu estava no jogo, eu não vi o jogo pela TV. Você deve ter sido umas 30 vezes. Pergunta se o Tatola lembra quem foi o narrador do Mundial do Palmeiras. Acho que foi o Peter Pan. Você lembra, Tatola? Só para você ter uma ideia, esse idiota... Eu vou matar esse cara que mandou essa mensagem. Vou matar esse merda. Vou matar. Porque ele é um animal, filha da mãe. Porque o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Quem narrou, Tatola? Não, peraí. Só para ele lembrar... Quem narrou? Só para ele lembrar... Só para ele lembrar, a televisão estava sendo inventada. Vai fazer 70 anos agora, ô trouxa. Não, queira. Sou palhaço. Quer me humilhar? Quem narrou? Deve ter sido Jesus Cristo, filha da mãe. Mas antes de Jesusahr. Sim, nem fala de Jesus que a batata... Grande abraço para ele, Ricandinho. Nossa, ô Tatola, nem fala de Jesus. O quê? A batata, a batata lá, dele está assando, né? Qual o Jesus? O Luz? Já, já. O Luz? O Jorge ou o Gabriel? O Cristo. O Cristo. Tem muito Jesus aí. O técnico que está no Benfica. existe uma oposição no Benfica que não queria o Jesus lá por tudo que ele fez, da forma que ele saiu ele saiu brigado uma vez de lá e aí essa galera que não queria o Jesus lá tá deitando e rolando já tem diretor colocando assim, ó no jogo de ontem, sentimos muito a falta do Cavani falar nisso, ontem não ia anunciar o Cavani no Grêmio? não anunciava nada tava esperando, tava esperando até agora era só o Ricardinho que achava isso sabe o que eu acho que teve na live? Engenheiros Havaí sai Guarabina, anunciaram sai Guarabina no ataque o Peninha, o Peninha, né o Peninha anunciando posso falar uma coisa? vocês estão tirando sarro fala a verdade, não mente eu vou falar a verdade vocês estão tirando sarro, eu não sei quem tava mas uma hora eu liguei pra ver se tinha alguma coisa de Cavani tinha uma live, eu não ouvi o som, tava sem som tinha um cara com uma sanfona no palco meu Deus do céu acho que era Cleiton e Cleiton meu Deus do céu festival deles de perfumaria e limpeza tacadão, tá brilhando e não só de sucesso não, hein é de variedade, economia também são as maiores marcas com os menores preços pros comerciantes pra você que tá em casa, pra todo mundo aproveitar tô certo ou não? tá certíssimo no parceirão a sujeira e o preço alto não tem vez tá tolá a P&G tá lá com eles a Unilever a Cotto a Santer e a Scala com os melhores produtos ainda tem shampoo Head & Shoulders fralda Pumper's Pants limpadores CIF perfumados sabonete líquido Rexona e muitas outras ofertas arrasadoras do maior atacadista do Brasil então tem que aproveitar tem que correr lá garante os seus produtos festival de perfumaria e limpeza atacadão banho de ofertas do parceirão atacadão o lugar de comprar barato vou repetir atacadão sai curica hoje não tem nada pra você o lugar de comprar barato sai curica hoje não tem nada pra você atacadão o lugar de comprar barato sai curica hoje não tem nada pra você o Tatola ele acha que com essas mensagens o Tatola sabe que ele tá desesperado porque ele sabe que o Palmeiras vai ter uma agulhada de audiência hoje ele tá tentando ver se ele chama alguém pra tirar porcaria porque porcaria, porcaria é pro Curitiba e Bahia você vai ver quantas pessoas vão assistir no Curitiba eu tô sozinho aqui eu tô sozinho aqui vai desmaiar o seu animal por falar do animal por falar do animal o Curitiba está montando um time olha o time do Curitiba técnico, coelho lateral direito, Igor Formiga lateral esquerdo, Lucas Piton e atacante, Gustavo Mosquito é o time tá animal animal se alguém se machucar chama veterinário ei negão, temos um veterinário bom pra ser técnico nessa porcaria vamos fuçar na rede fuçada na rede dona Lúcia, amiga do Parreira em setembro as coisas voltam ao normal tá em setembro Hebe na Globo e Libertadores do SBT é ridículo mas faz sentido olé do Brasil gafe mas é verdade tem Hebe na Globo e Libertadores do SBT olé do Brasil gafe Grêmio esquece de anunciar Cavani em live de aniversário do clube que situação esquece de animais esquece de animais o drogibar tá com o drogibar tá chegando junto com o drogibar Cleo Pires Cleo Pires a Jojo é tudo as caras que ela faz são minha nova religião hashtag roça a fazenda caramba ela vai ganhar esse negócio né precisa assistir próxima candidata a fazenda é essa Cleo Pires ela não faz nada faz tempo ela tá tentando arrumar namorada não fala assim e é Cleo tá já que você prevê e tem uma existe uma um como é que fala uma esqueci a palavra quando você acontece muito hã? o que? acontece não esquece é o Tatola próximo não o Internacional Internacional 2x0 2x0 já? 2x0 em cima do América de Cali é isso que é carinho? isso é 2x0 Tatola acabou de sair o segundo gol agora a Cleo Pires deve ser chamada pra fazenda mesmo porque você que também vive Tatolando foi chamada então se ela não faz nada ela vai ser chamada cala a boca se liga no movimento aqui Tatola vai assistir Palmeiras de Bolívar no SBT Chico Barney as coisas estão tomando rumos inesperados na madrugada da fazenda teve uma menina que teve uma roça lá e uma menina que eu esqueci o nome tomou um monte de voto e na madrugada foi tirar a satisfação jogou água na cara da galera o negócio tá feio tá rolando uns barracos lá Fernando Paislene batalha de Los Angeles cancelada com sucesso Denver Nuggets na final é isso mesmo mano do céu deu bom Clippers né foi isso mesmo impressionante você que sabe tudo de que coisa que aconteceu ontem não atrapalha o Ricardinho me conta rápido os caras meteram 104 a 89 nos Clippers e aí tava todo mundo esperando os dois Los Angeles na final do Oeste tava esperando o Lakers e os Clippers só que aí não foi dessa vez deu e o Kawhi Leonard lá se ferrou né por quê? porque ele saiu do Toronto tudo pra ir pra resolver o Clippers e não ganhou nada não jogou nada ele foi o campeão ano passado fez 14 pontos ontem fez 14 pontos que merda parecia o Jadson jogando contra o São Paulo fala aí na ilha Mendonça pareço normal mas tomo café frio inclusive prefiro assim do que queimando a língua padre Fábio de Melo tem isso de fazer padre Fábio de Melo mesmo frio você tem que fazer o café dele você acha que vai misturar o pó você faz uma vez só pra semana inteira eles não atrapalham o Ricardinho nada a ver padre Fábio de Melo dificilmente você poderá ser você mesmo sem ofender alguém a autenticidade incomoda os que não desfrutam do mesmo benefício é verdade é meio é meio é meio mas é verdade ano 5 Alexandre Nero Alexandre Nero xingar o padre Alexandre Nero escreveu o seguinte no Twitter terminei Cobra Kai a primeira temporada é muito saborosa pelo menos pro véio saudosista do filme onde invertem a ideia adolescente de mocinho vilão já a segunda temporada parece que mataram o roteirista e o diretor da primeira e colocaram adolescentes escrevendo e dirigindo eu proibi o Caio e o Murilo de assistirem a segunda temporada que eles já acabaram em dois dias já acabaram aí eu falei não espera o tio aqui espera que eu estou no terceiro tem uma cena na segunda temporada que é chata demais tem uma briga que é muito chata é muito idiota mesmo aí o Alexandre Nero tem razão mas o final mas o final da história é pra deixar é o final da história é pra ter uma terceira entendeu entendi não é só a neguinha é o final uma boa uma ruim a neguinha pra ver se fica bom dá pra ter uma terceira é legal até teve uma luta dos dois lá e tal não sei o que mas a terceira mas a terceira vai vir ah é a tatola não pode ser as coisas antes da gente é o tatola não aguenta ele tem que ser por último Silvio Luiz Silvio Luiz escreveu no Twitter pandemia uma semana com barba outra sem barba uma de bigode outra sem uma de cavanhaque outra assim e assim vamos vivendo ele não sai de casa tá certo tá certo e vai rezando que já tá e só não levantar a mão que tá tudo certo se assubiar se assubiar do lado direito olha pro esquerdo então fala um pouco mais baixo que pode ser que alguém ouve lá em cima cala a boca ô filha da mãe vai assistir Palmeiras em Bolívar pra se meter peraí quem tá ouvindo não comemora hein tatola quem chamou o tatola em cima G1 ó a manchete do G1 e não é piada a notícia é verdadeira menina de 16 anos tenta defender Pitbull de agressões e é mordida pelo marido em Belo Horizonte ah é verdade essa história é verdade o cara é um maluco eles são namorados assim e na casa do namorado ele tem um Pitbull o cara na casa do cara tinha um Pitbull o Pitbull é um cachorro vai Dennis conta a história não precisa contar a história do Pitbull fica quieto e ele tem um cachorro e o cachorro tava lá e subiu no sofá dentro da sala subiu no sofá e o cara ficou nervoso com o cachorro começou a agredir o cachorro dando paulada chute tudo a menina foi defender o cachorro o cara quebrou o nariz dela deu duas mordidas e ainda deu um soco no olho dela assim na cabeça ela desmaiou foi pro hospital tudo é verdade e aí descobriu depois que o cara já tinha histórico de violência tudo foi preso tudo mas enfim ele mordeu e quebrou o nariz da menina tem alguns esses idiotas acham que fazer ganhar as coisas da força é o melhor jeito ele ia bater no cachorro Rafael Marinho humorista escreveu o seguinte no twitter a julgar pelo tempo a julgar pelo tempo que não vou ao supermercado o almoço será cebola acebolada boa tem mas acabou Francisco Espínua comentou aquela notícia que o Denis deu ontem do prédio que os caras esqueceram a planta e ela cresceu e invadiu todos os apartamentos daí ele escreveu o seguinte desfrute desse lançamento deviam levar essa ideia a Dubai vendo o apartamento na planta ele é bom mano ele é bom essa é ótima vendo o apartamento na planta a Dubai é demais também Nando Viana do programa Culpa do Cabral quem é o cantor e eu que fui notar agora há pouco que a múmia é um zumbi a diferença é que no Walking Dead ele tá de bermuda e colete porque não tinha uns faraós sem ideia de bandagem branca na hora do velório é ridículo mas faz sentido Bruno Lopes o maluco escreveu o seguinte o advogado do diabo só defende quem está no banco dos réus quem é o cantor meu Deus sensacional Little Rocket Amigos do Direito ô negão por que que o Denis no Rio ele não entendeu eu sou fluente em inglês é que bate no satélite bate no satélite e chega depois falou aí o o creitor do Roupa Nova o Denis o Denis responde uma provocação parece aqueles moleque de quinta série o 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 pra terminar irmã Zuleide ai graças a Deus ela escrevendo um bilhete queria que você estivesse batendo na minha bunda T eu para meu cabelo olha é é e aí gente e aí você quer rir mais? nossa que engraçado né oitenta e nove a rádio a tola me fala pera pera o Internacional tá bem classificado? tá líder tá líder da chave tá com sete pontos e daqui a pouco tem o jogo do Grêmio que é também da mesma chave contra a Universidade Católica com ou sem Cavani? por enquanto sem Cavani talvez talvez sem Cavani pesquisa da Prefeitura tá falando que esses dias aí as crianças podem pegar o coronavírus e transmitir pra todo mundo sem nem ficar com febre tá certo? exatamente ficar ligado muito ligado principalmente que uma a cada quatro crianças mora com o vô mora com o vó passa pra galera e voltando agora a trabalhar deles tem muita gente na rua é muita galera nova muita gente voltando a trabalhar então toma cuidado você tá voltando a trabalhar tá saindo home office tá procurando emprego cuidado se preserve use máscara higienize as mãos lave as mãos e se você não tiver necessidade não saia de casa é uma orientação que a Prefeitura tá dando porque o país e a cidade ainda estão em quarentena então se preserve cuide da sua saúde porque é muito perigoso isso aí é isso e ó quem tá falando é o Denis que é um dos mais desligados da galera e tá sempre lavando a mão usando máscara não tem jeito não cai nessa conversa do Noel Gallagher não que não usa máscara pra nada ele é um palhaço é um bobo larga de ser tonto tá certo então faça as coisas direitinho porque o covid tá aí e a gente tem que se ligar e a criançada pega e acaba por isso que essa volta às aulas tá sendo com muita precaução é isso aí muita precaução porque eles pegam viram uma confusão danada e aí acaba passando são assintomáticos assintomáticos é uma loucura é um recado da Prefeitura de São Paulo pra todo mundo ficar ligado tá bom então passa álcool em gel usa máscara faz tudo direitinho gol de quem Ricardinho gol do Inter gol do Inter 3x1 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 pro Inter a gente recebeu uma mensagem aqui a gente fez uma o nosso intervalo aqui a gente ficou dando risada do Denis agora ouve essa mensagem aqui do Claudinei Caldeira vamos ouvir não sei o que o Bisnaga aprontou mas no meio do intervalo entrou a vinheta que merda misericórdia tem que explicar tem que explicar o Negão explica pra todo mundo o que tava acontecendo no intervalo pra variar o intervalo também é super divertido e a gente fala pro Tatola algumas notícias que ainda a gente tem na manga e o Denis foi falar algumas notícias que ele ainda tem na manga só que enquanto ele falar o Tatola ia soltando que merda hein o Bisaga o Bisaga ia soltando que merda a gente tem a gente tem uma sorte danada uma sorte danada é que aí a gente nunca ele nunca deixou o microfone aberto que aí você ia ver que era que era coisa ruim na realidade do programa o programa não para é isso aí é isso aí a gente se sacaneia o tempo inteiro eu posso falar uma das notícias maravilhosas então fala mas fala do Dubraga primeiro do nosso amigo do Dubraga é ele teve ele teve câncer Messi recuperou e agora ele voltou a ter um outro um outro foco de câncer e ele tá voltando a um tratamento pesado aí é a terceira vez é a terceira vez é o terceiro foco de câncer em lugares diferentes né do corpo e ele tá voltando pro tratamento você ia falar o que? fala Ricadinho não rapidinho o Carlos Leite mandou outra mensagem só pra tranquilizar a gente foi só seis vezes que entrou a vinheta que merda tá nossa ele deixou o canal aberto é um animal Bisaga isso é muito burro nossa brincadeira vocês ainda não vão falar nada é só olhar se tiver vermelho tá no ar Bisaguinha é mas eu não vou falar nada ele é um gênio se tiver alguma coisa vermelha é porque tá no ar seu topo que merda meu Deus tá de brincadeira fala desse cada patrocinador que a gente perder a gente conta dele deixa isso antes que chega mais uma nota enquanto for o ouvinte beleza na hora que o Júnior ligar que ferrou enquanto o deles não fala tatola milhares de anos depois a humanidade chega a uma descoberta reveladora alguns dinossauros sobreviveram ao meteoro mas calma não há motivo para encrenca o próximo lançamento da Panini tá chegando pra ajudar a gente a colecionar cada um deles olha vem aí o álbum Jurassic World da Panini eu adoro isso eu adoro é um sucesso meu a molecada vai tirar com isso o lançamento essa semana dia 18 de setembro sexta-feira álbum Jurassic World da Panini muito bom tatola eu não vejo a hora não só um minuto que você perdeu sua chance fala negão o cartão corporativo do Cruzeiro aí eu queria participar deles tá rendendo até hoje ainda tá dando o que falar além daquelas casas de entretenimento adulto acharam no cartão corporativo do Cruzeiro lojas de artigos masculinos e a Netflix até Netflix só que dessa vez só que dessa vez era o cartão que tava no nome do Pedro Moreira que é o atual diretor de futebol do Cruzeiro e é um cara de confiança do novo presidente mas aí o Cruzeiro já explicou que o Wagner Pires de Sá o antigo presidente pegava o cartão do cara então ele não usava ele não usava só o cartão dele ele pegava também de outros membros da diretoria é isso aí e usava o deles foi confirmado que o velho o velho da banca demitiu a a Xerazade foi mesmo não é não confirmou ele falou ele mesmo falou ele falou assim a Xerazade para de chorar eu não demiti nada eu só falei a verdade se você tivesse postado menos coisa falando de política quando ele fala política é não falando bem do que ele gosta que é o presidente que você tivesse postado menos coisa nas suas redes sociais você não teria sido demitido é qualquer coisa se você for uma boa jornalista mesmo você arruma um emprego lá na Cuba Vision mandaram pra Cuba mandaram arrumar mandaram arrumar emprego lá em Cuba não pode fazer isso não pode e a Luana Piovani arrumou um emprego ele vai trabalhar de atriz não ela tem emprego ela é uma mulher bem sucedida ela não precisa mais nem trabalhar ela falou que já trabalhou desde os 14 anos já tem dinheiro pro resto da vida e quando aparece alguma coisa interessante ela trabalha e agora apareceu um papel de atriz pra ela fazer lá em Portugal e o Luan Santana que é um oportunista e vai fazer uma live no Pantanal posso falar não gostei também disso não mas ele é de lá ele então pois é ele é de Cuiabá que tá próximo ali do Pantanal tá ali no meio do foco literalmente das coisas e agora que todo mundo foi lá a Amparo Animal que tá lá foi a primeira ONG a chegar lá foi a Amparo Animal que tem a Juliana pra Marcelo e pra Juliana é a Juliana que é a presidente deu entrevista pro Fantástico na Fátima Bernardes a Marcele Becker que é do Esquenta tá lá no Pantanal foi ajudar tão arrecadando tão fazendo uma vaquinha digital pra arrecadar fundos e agora todo mundo quer tirar uma lasquinha aí ele falou vou fazer uma live no Pantanal pra ajudar ele é de lá e não se consul até agora rapaz não é uma competição deles todo mundo que puder ajudar é bom é isso aí mas iniciativa depois que apareceu na Globo é fácil e que a gente tem atitude rapaz eu tô nem aí pra quem tem atitude eu quero ver mais gente ajudando o que que é melhor o que o dele está falando faz sentido ah é então o que que é melhor ele fazer hoje ou não fazer nunca não tudo bem ninguém tá negando a ajuda mas tem gente que fica esperando alguém fazer pra poder fazer engenheiro de obra pronta é aquele cara que toma atitude que faz na frente merece um crédito é isso é isso que eu tô vendo quem faz também mas o cara que faz depois também merece crédito merece eu não tô dizendo que não mas como ele é de lá ele podia ter levantado a bandeira tudo bem é isso que eu acho tá tola ele é de lá fala ricadinho faça parte da família super get são quatro modernos de maquininhas e uma certeza alguma será perfeita pro seu negócio com ela você pode fazer vendas por aproximação e por leitura de QR code super importante hoje em dia como qualquer uma você já sai ganhando com a taxa de apenas sabe quanto 2% no débito e crédito além disso as vendas estão no seu bolso em dois dias compre já a sua a partir de 12 vezes de 4,90 e aproveite o frete grátis pra todo o Brasil aproveita e já pede também seu cartão pré-pago super get de graça acesse superget.com.br e crie seu negócio boa muito bom essa eu acho que é uma dica sensacional falando em coisas que estão acontecendo pelo mundo Manaus já avisou que a Sony a Sony que você tem televisão Sony sim sim áudio da Sony telefone da Sony vai parar de fabricar no Brasil mentira vai parar no Brasil só pra saber a parte a parte de áudio a fábrica de TV câmera essas coisas vão ser todas desativadas aqui no Brasil a Sony tá desativando 2021 é isso? é, eu não quero mas por que? falaram por que não? ah, porque sei lá taxa de imposto alta logística ruim porque por mais que Manaus tenha um incentivo que é a Zona Franca lá pra chegar os equipamentos no centro sul do país no sudeste é muito difícil o acesso é caro demais então nem a isenção de imposto as vezes justifica entendeu? porque pra chegar no Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte no Porto Alegre imagina ir Manaus pro Porto Alegre quanto não custa um frete então eles acham que não estão valendo a pena o Brasil tem um problema aí, né? fala, Ricardinho não, completa aí, Denis eu não sei não, é isso aí a mensagem aqui é do Roberto de salto ele falou assim Ricardinho, não fala alto mas eu ouvi o Marinho umas quatro vezes no break ai, Jesus ô Ricardinho você perguntou por que eu tava mexendo na minha orelha eu senti um vento bater na minha orelha eu não sabia o que era e o que que era? gentileza, bisdaguinha música da NASA bisdaguinha ai meu Deus lá vem a lua me falaram não sei se é verdade eu não sei se você sentiu essa noite eu tava deitado aqui no meu cobertor meu sozinho aqui dormindo e o cobertor balançava e o cobertor balançava a minha orelha fazia eu falei o que será que aconteceu? foi a NASA que mandou a mensagem o que que aconteceu essa noite deles, Mota? passou um asteróide muito próximo do nosso planeta muito próximo essa mentalia que passou aqui ele passou apenas ainda bem que você abaixou a cabeça viu Tatuola se não ia bater a pedra aí ele passou só ele passou só a 106 mil quilômetros da distância o que é considerado o que é considerado raspando só que a NASA falou mesmo que tivesse entrado na atmosfera do planeta Terra ele se desintegraria porque ele tinha apenas o tamanho de um carro então ele não conseguiria fazer nenhum estrago maior filha ele é um monte de pedrinha tipo aquelas carros em Pernambuco entendeu? mas passou muito perto era pequeno o tamanho de um carro entendi ah para o Deus dizia que era a idosa e a idosa fala da idosa primeiro vocês viram isso? aquele carrinho na rodovia esse vídeo tá rodando sabe aqueles carrinhos de mercado que os carros idosos usam que é elétrico tipo uma um carrinho tipo uma cadeira de roda só que elétrico assim que não é bem uma cadeira de roda mas é um carrinho a véia foi aqui foi no interior de São Paulo aqueles que usam na Disney negão aqueles lá que usam na Disney é que o anjo não lembra quando ele foi pra lá o Ricardinho eu nunca fui aquele que usam na Disney Ricardinho ah voou todo ano aquele que os véia usam na Disney aí a mulher tava no mais supermercado né Denis é no supermercado que é bom ir lá né é no Publix chama Publix nossa que puta que eu não tô sentindo falta com essa pandemia de ir no mercado no Estados Unidos é tá sentindo falta do Labodeguita né lá de Havana aí você tem razão tomar um mojito conversar com as pessoas ouvir uma boa música o Ricardinho é mentira deixa ele fazer filha da mãe vai a véia a véia tava andando com esse carrinho numa estrada no interior de São Paulo na cidade de Piedade é aí ela sabe quanto que é a velocidade máxima daquele carrinho quanto? 8 km por hora e ela meu tá tipo paguei IPVA e tô andando ninguém me tira e um monte de carro atrás dela aí todo mundo começou a dar risada e filmar a véia esse vídeo rodou muito a filha foi atropelada caminhão passou do lado mas tipo 10 cm é imagina a filha falou que vai esconder a cadeira que agora deu pra passear na rua com a cadeira tá muito louca mano tá muito louca fala fala Ricardinho você não precisa mais adiar o sonho do Fiat Zero é o Forza Fiat Fiat Gran Siena espaço e economia a partir de 45 990 reais tá esperando o que? garanta o seu no buscador inteligente acessando o site forza.fiat.com.br e nas concessionárias Fiat realize Forza Fiat consulte condições perceba o risco proteja a vida é Fiat e a hashtag negão tá tá só animalzinho não dá né meu gambazinho cadê meu gambazinho se fosse um leãozão ainda pra encerrar pra encerrar impa eu quero impa pra encerrar impa Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia foi feita uma pesquisa calma calma que eu vou fazer eu quero a pesquisa eu quero a pesquisa eu quero a pesquisa você vai ter que inventar essa moda já o que homens e mulheres mais falam no sexo e o que odeiam ouvir no sexo exatamente essa é a pesquisa me conta mil e duzentos mil e duzentos pessoas foram ouvidas tô anotando não, não tem porcentagem agora tem, mas eu eliminei já faz tempo que não tem viu deles faz tempo eliminou fugindo dessa porcentagem percentual é uma coisa uma bobeira só culpa a tempo mil e duzentos ainda vai quem precisa né é pra que saber a aflição de porcentagem ainda mais em pesquisa pra que o resultado é em porcentagem pra que pra que sempre tem um número pra cima um número pra baixo ninguém sabe mil e duzentos seiscentos homens e seiscentas mulheres o que eles mais gostam beleza é o que eles mais gostam de ouvir o que eles mais odeiam o que eles mais gostam e falam durante o sexo sabe qual é a palavra que mais falam no sexo os homens e mulheres vai não para qual é a porcentagem qual é a porcentagem não para 38.7 não para não para não para é não para ou ampara ampara animais não isso não mistura os bichos agora é outra coisa não para a segunda sabe qual é não vai dar não vai dar eu vou tentar mas tá difícil tem que ser a lógica não vai dar não você fala no para tem que ter um não vai dar a pesquisa foi feita com pessoas até 35 anos diz que vocês são mais velhos não é com o idoso que foi feito a segunda é é uma frase isso é o que é mais dito a primeira não para a segunda é ou seja o cara pariu eu queria levar a sério tem mas acabou vocês não vocês não fazem sexo vocês não sabem a gasolina a terceira a terceira tem 5 de cada lado vou falar só 3 de cada lado a terceira é uma palavra que é tipo um palavrão é só a parte final do filho filho da entendeu vai é ah mentira é é isso aí aí tem a terceira tem a quarta quinta mas quer a quarta quinta rapidinho a quarta te amo vai rapidinho rapidinho a quarta te amo é eu pensei que era vai rapidinho a quarta não e a quinta é boa vai rapidinho decide vai rapidinho eu não vou responder eu não vou responder vocês a quinta a quinta é boa é boa tô quase tô quase tô quase tô quase ingressos pra ver o Via Nova e os viajantes do espaço no dia vinte e nove de setembro no ginásio do Ibirapuera é o Cláudio Carvalho parabéns Cláudio Carvalho Tatuola vou dar um toque rapidinho aqui ó quem quiser aí não foi sorteado pode entrar no simpla.com.br e comprar o seu ingresso também é isso aí boa dica simpla.com.br beleza eu vou dar uma dica também é isso aí a dica hoje é o seguinte eu não preciso dar dica pro cara assistir Corinthians Bahia na Globo porque o corinthiano já sabe e já tá acostumado a minha dica é pra você assistir Palmeiras e Bolívar dá uma força lá pra SBT eles estão precisando de audiência Palmeiras também pra mostrar que tem um pouquinho de torcida assiste lá SBT 9 e meia Bolívar e Palmeiras boa Ricardinho muito obrigado vai lá delegão mais alguma tá tudo certo deles vota a minha dica é o seguinte eu fiquei sabendo hoje na verdade tava trocando uma ideia pai eu consegui hoje uma confirmação muito bacana no dia vinte e quatro que é quinta-feira que vem não amanhã na outra quinta-feira dia vinte e quatro às dezesseis horas eu vou fazer uma live no meu Instagram com o professor Mário Sérgio Cortella ó o Cortella eu não sei como é que é Mário Sérgio ninguém sabe quem é Mário Sérgio fala lá Cortella Cortella o Mário Sérgio Cortella o Cortella então dia vinte e quatro quinta-feira que vem não amanhã na outra às dezesseis horas eu vou fazer uma live com o Cortella no meu Instagram aí durante a semana eu vou falando mais e tomara que eu não mate vocês de vergonha não vai ele é louco é fácil dele é só você deixar ele falar daí você não vai matar três perguntas três perguntas não vai me fazer papelão ele não vou falar vocês tem alguma pergunta ou não? não melhor não melhor não deixa ele falar sozinho lança assim tema de hoje professor é amor entendeu? não entra em nada não deixa ele falar beleza ó eu quero aproveitar que o Ricardinho deu a dica de Palmeiras e Bolívar no SBT mandar um grande abraço pra galera do SBT que teve a manha de peitar a Globo e arrancar da Globo a exclusividade de todo o futebol brasileiro de todo o futebol sul-americano de todos os jogos da seleção brasileira de todas as Olimpíadas de todos os pan-americanos parece que é tudo deles e o mundo existem outros canais e o SBT provou que quem tem competência você vai atrás e consegue levar alguma coisa que tem força e competência pra fazer com profissionais bons arrumando cargos de empregos novos novos jornalistas jornalistas que estavam aqui e ali sem saber pra onde vão hoje já arrumando emprego ex-jogadores de futebol conseguiram uma vaguinha aqui e outra ali então fica aqui um grande abraço pra galera do SBT e se você tiver oportunidade assista o SBT pra Palmeiras e Bolívar e arrebente com a Globo com a cor de Bahia chupa Curitia marco o inferno Riquadinho 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 Riquadinho